Bem-vindo ao Peguei. Obrigado, Lucius. Posso buscar a voz do Cavaleiro de Arkham e determinar a localização da sua última transmissão. Identidade confirmada. Boa noite, Sr. Wayne. Envie a forma de onda para análise. Eu já esperei demais. O Batman morre esta noite. Examinando comunicações para achar a voz correspondente. Localização verificada. Certo. A transmissão do Cavaleiro vem da rede de túneis de Miyagami. Fico feliz em ser útil, Sr. Wayne. Aproveitando sua presença, temos trabalhado em mais melhorias para o seu carro. Onde o senhor quer que concentremos nossos esforços? Ah, o senhor gostará. Eu mesmo escrevi quando... Uma melhoria no gerador de armas permitirá que o senhor sobrecarregue as armas secundárias do Batmóvel. O senhor estará forte como nunca. Ah, o senhor gostará. Eu mesmo escrevi quando vi o que encaradiou hoje à noite. O vírus de Tron invade os sistemas de armas dos tanques da milícia e os faz mirar em seus aliados. Entraria em contato quando estiver pronto. Se o senhor precisar de mais alguma coisa, estarei aqui a noite toda. Aliás, eu nem posso sair da cidade, mesmo que eu queira. Você sabe que se eu quisesse saber a sua identidade, teria arrancado a máscara há muitos anos. Sempre pensei que a verdade ia me decepcionar. Mas vou admitir, fingir ser o socialite menos interessante de Gotham vale mesmo a capa dos jornais. E os pais mortos ainda são a cerejinha do bolo. Você tinha que estragar a surpresa. Esperava mantê-la em segredo até que estivesse pronta. Anulador de última geração. Ainda preciso de algumas horas para terminá-lo. Mas imaginei que iria gostar de testar o protótipo. Devo enviá-lo para você hoje à noite. Obrigado, Lucius. Acho que precisarei. Aquele seu novo imitador parece estar surpreendentemente bem equipado. Parece até que ele usou um dos meus antigos modelos como base para seu traje. Muito sim, Sr. Rainey. Estarei aqui se você está aqui. Alfred, rastreio o Cavaleiro de Arkham. Está no sistema de túneis da minha gane. Ótimas notícias, senhor. Mas estou detectando uma presença significativa de drones na área. Seria bombagem enfrentá-lo sem o bate-móvel. Entendido. Devo abrir a entrada sul? Espere até eu chegar aí, Alfred. Não quero estragar a surpresa. Quem são esses soldados? Eles dominaram prédios e bloqueiam ruas como se o lugar fosse deles. Controle, responda. Temos desordeiros em Mia Gunny Island. Falcon 5, desligo. Temos desiderados em Mia Gunny Island. Tchau! O que está mudando ela de lugar? Ninguém sabe onde ela está. Temos confrontos pesados do lado de fora do túnel. Sugira extração imediata, senhor. Não. Não vou a parte alguma. Cascavel destruído. O Batman abateu um trone. Cascavel diamante atingido. Não vai aguentar outro tiro. Cascavel diamante destruído. Alvo atacado. Alvo Alfa foi atingido. Vou matar ele. Atualização. A blindagem foi desativada. Desce. Os drones do Cavaleiro de Arkham foram eliminados. Seus homens podem voltar a patrulhar minha galinha. Alfred, estou na guarda do túnel. Pode abrir as portas. Um momento, senhor. Estou acessando a central de segurança do local. Alfred, temos outra porta de segurança. Preciso que você abra. Minha nossa. Parece que eles me isolaram do sistema. Deve saber que o senhor está aqui. Não se preocupe, Alfred. Encontrarei outro jeito de entrar. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Arrela. Minha nossa. Algum progresso na cura? Está quase. Aí, faz tempo que eu não falo com a Bárbara. Ela está bem? Ela está bem. Ela está trabalhando pra mim, e é importante. Mas ela está segura, né? Não se preocupe, Tim. Só trabalha em cima da cura. Ah, mocego! Um toque meu em você! Não consigo entender por que não contou pra ele depois do chinique histérico do Jimbo. Ainda assim, se você se importasse com a Bárbara tanto quanto aquele seu ajudantezinho, talvez ela nem tivesse sido sequestrada. Segue o estrada. Eles são uns azarados, morceguinho Como eu e você Pena que eles vão ser separados Graças a sua cruzada Vamos... Do lar, Bárbara foi sequestrada E negaremos, ela deve estar à morta Você está mentindo pro menino prodígio sobre isso E o bom e velho Jim saiu sozinho Pra salvar o dia Não tá tendo um dia bom, não é, morcego? Tem alguma coisa em mente? Ana, deixe o Robin sair Você não pode forçá-lo a se esforçar pela sua cura Além disso, se ele acabar morrendo Você não vai precisar contar sobre a Bárbara Todo mundo ganha Você realmente acha que ele vai te curar da Coringa Tite? Nenhuma chance Eu sou o crônico, Bruce Eu não melhoro Nós dois sabemos que eu não tenho Você lembra como costumava ser simples? Nos velhos tempos, era você Contra mim Uma guerra normal contra o crime Mas olha só isso, você que São outros tempos Agora é só guerra Com você bem no meio da ação Claro, toda guerra faz suas vítimas É inevitável Não tem como fugir Como a morte Bom, talvez não como a morte Porque eu consegui contorná-la Mas nem todos têm tanta sorte Lembra da Thalia? É claro que sim Como você teria esquecido daquela garota? Só foi preciso um pedaço de chum Para acabar com sua esperança de um final feliz Você me culpou, é claro Mas estava errado Você colocou ela na minha mira, Bruce? Claro, ela também não se ajudou Mas a culpa foi sua Sabe, as pessoas confiam em você Acreditam em você Chegue em você Na sua guerra E você Acaba fazendo todas elas morrerem E você O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?